O Lula sempre fala que vai colocar o povo no orçamento, mas não é isso que está acontecendo, olha só. Gilmar Mendes tira a obrigação da União de comprar remédio de R$ 17 milhões, está cortando os remédios. Agora mostra que tem mais, olha isso aqui, ministérios ameaçam cortar serviços a aposentados, água e internet sob pressão do orçamento de 2025, quer dizer, até os aposentados está saindo do orçamento, mas eu vou mostrar para vocês quem está no orçamento, olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui, Lula gastará quase R$ 2 milhões, R$ 1 milhão e oitocentos em cortinas e persianas motorizadas. R$ 1 milhão e oitocentos, quase R$ 2 milhões, quem está no orçamento é ele. Mas eu vou encaminhar agora para o TCU, já que não está tendo dinheiro para o povo, não pode ter dinheiro para ele não, para que o TCU notifique para barrar essa compra. A gente está barrando várias licitações e a gente vai para cima para barrar essa também. Vamos para cima, estamos juntos. E aí E aí E aí E aí E aí